Galera, ganha uma passadinha lá no meu novo canal, nosso novo projeto aí de gameplays fora futebol, mano. Então, corre lá que tá tendo gameplay muito legal e detonados de séries, jogos antigos, né? E também vamos estar trazendo vários jogos online pra divertir vocês. E também não esqueça de passar no canal do Passos de Ball, meu thumbmaker, os primeiros links aí na descrição pra vocês estarem desfrutando esse conteúdo. Salve para Matheus Reis, Renan SM, Ian Micron, Matheus Silva, Kibigames. Fala, galera! Tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui. E seguinte, galera, estamos de volta aqui no Rumo Estrelato de PS2 e vamos dar continuidade à nossa série aqui com o Samuzovic, o croata, beleza? Bom, duas novidades, né? Ainda não caímos devido à derrota para o Newcastle, mesmo assim, né? Eles não passaram a gente, ficou com o mesmo número. Porém, caímos para o oitavo e o Everton subiu a gente. E a outra, né? O Liverpool acabou de perder a liderança pro Chelsea. Agora vai ficar bem mais disputado, né? Porque nessa altura, na temporada passada, o Liverpool já tinha vencido. Já não vencido não, mas tava bem distante, né, cara? Na Premier League, líder isolado. Bom, estamos 21 pontos atrás do Chelsea, né, cara? Então o título é praticamente impossível. Não é desde o início, mas foi a partir de um tempo aí pra cá, né? Desde que o time começou a empatar, porque a gente teve uma sequência de vitória muito boa. Mas o time começou a reduzir muito, né? Aí a gente perdeu até as chances pra Champions League agora, mano. Tá meio complicado. Bom, mas vamos lá. O nosso foco aqui nesse jogo mesmo, nesse temporada, é a Europa League, né? O mata-mata. Porque aqui já era, o que já era. Acho que independente do que a gente conseguir aqui, a gente vai sair, né, do Soul Rappen. E vai buscar normas dos ares, mano. Por exemplo, Borussia já tá me chamando, né? Borussia já tá me chamando. Bom, vamos lá então, Borussia já foi fora de casa. Vamos ver o que a gente pode fazer, mano. Agora eu tô jogando por número mesmo, porque... Título mesmo não dá mais. Arruzamento do Samusovic, deixa eu passar, cara. O Gabiardini tava livre, cara. Era a caixa, se ele pega, certeza. Olha só que jogada, bateu pro... Nossa, como é que tu errou, cara. Redmond, como você errou um chute desse, meu filho. O Samusovic dali mesmo bateu pro... Gol, que golaço, mano! Que golaço do Samusovic! E tá lá dentro, 1x0, na casa do Borussia Mönchengladbach ainda, mano. Bela jogada, olha só. Dá o passo do Oral Romeu, bateu ali mesmo de trivela, mano. Sem chance para o goleiro. Bateu lá na trave, que curva, mano. Que curva, e tá aí. 1x0. A jogada do Samusovic, a beira, ou bateu pro... Gol, meu Deus, mano! O Samusovic tá on fire nesse jogo! Pega o menino que eu quero ver! E tá lá dentro, outro gol... De fora da área, mano. Lá no cantinho. Pega, eu quero ver, mano. Abriu o espaço, é ele mesmo. Abriu o espaço, é ele mesmo. E tá lá dentro, mano. No cantinho. 2x0. O Samusovic. Abriu a zaga de novo. Tocou pro Gabiadini. Faz! Bateu de primeira, cara. Nossa, cabeceio tudo errado, acredito no caso. Mas tá bom, tá bom. Redmond. De novo, hein? E o Samusovic vai saindo do jogo com dois gols marcados, mano. Dois belos gols marcados. Dezera terminou a partida e ficou por isso mesmo, hein? Dois a zero, mano. O Samusovic marcou os dois. E com isso ele vai levando nove pra casa. Nove. Muita coisa, hein? Seis gols marcados nessa... Premier League, mano. Coisa de louco. Dezera, vamos lá então. Agora jogo contra o FUHAN. Na nossa casa. Primeiro jogo aqui em casa no vídeo, ok? Bora lá então, mano. A Mitrovic no cantinho. Que golaço de cabeça do Mitrovic, mano. Belo gol. E tá aí, mano. 1x0 pro FUHAN. Caraca, belo gol. Essa não tinha nem como, mano. Criçamento do Xurli. Tá aí. 1x0. Nossa, olha o cara sozinho ali, velho. Esse senhor vai bater pro gol e não errou, velho. Quando fico desanimado parece que os caras erram, velho. Pelo menos eu espero que o cara faça gol. Vamos pro Gabiadinho e só precisamos ouvir-te. O cara tirou muito rápido, velho. Como assim, cara? Ele acabou de se recuperar ali do... Caraca. Que reflexo. Tá certo. Aí o Xurli subindo de novo com o cruzamento dele. Apelão! 2x0. 2 assistências do Xurli, mano. Agora o seu senhor acertou, hein? De cabeça. E tá aí. 2x0. 2 gols de cabeça. 2 assistências do Xurli, cara. Como assim, hein? Como assim, mano? Os caras vão fazer de novo. 3 gols. O que é isso, hein? Os caras chegando de novo. Quase foi pênalti, mano. Cui fonte. Vai cruzar. Olha só, mano. Não conseguiu cabecear ainda. Olha o Xurli de novo. Olha o Xurli de novo. Mitrovic. Caraca, não tem ninguém pra lá. Acabei sendo pra lá e... Tem ninguém. Boa. Calculei bem ali. Ah... Boa. Mas tem que ser aqui mesmo, porque não tem tipo... Ah, suki! Golaço do Samozovic. Ele vai pegar a bola. Ele vai pegar a bola porque tá constante de jogo, mano. O Samozovic quer jogo. Mérito total dele. Por roubar a bola, mano. Agora vamos ver. De novo, outro golaço, cara. Provavelmente ele vai sair do jogo agora, mas... Já deu a deixa, já deu a deixa. Aí, saiu. Agora é com vocês, time. Claro que vocês não vão fazer nada, né? Mas... Já dei a deixa aí, ó. Nossa, como isso aconteceu, cara? Vou bater um travessor, foi pra fora. Não, foi na trave mesmo. Já dei a deixa. Bora fazer essa merda desse empate. Nossa, quase, mano. Gabiadinho. Pô. Dezera terminou a partida 2x1. Tentei, né, velho? Tentei. Mitrovic ali. Abriu o placar e o Sessemou. Acabou com o placar deles. O Samozovic tentou ali... Empatar o jogo, mas... O técnico, né... Se equivoca muito. Em suas ações. Dezera agora veio contra o Arsenal na casa deles. Mas eu estou estado no banco nesse jogo. Então, quando eu entrar, eu volto. Dezera, entrei no lugar do Gabiadinho. Porém, eu estou ainda como... Meio ofensivo, né? Bom... Ótimo, né? Achei que ia entrar como centroavante. Ainda bem que isso não aconteceu. Porque não é minha praia. Mas vamos lá. Estou aqui cheio do gás. Salvamos. Nossa. Não querrei isso. Tem que mudar aqui. No cruzamento. Lá, casete. Que golaço, mano. De prima. De voleio. Está lá dentro. Um a zero. A gente tem que fechar aí a nossa marcação. Jogadas aéreas. Porque a gente está sofrendo muito com isso. Não é verdade? Olha só. Cruzamento. Ninguém foi, mano. E ela está marcando ali o Cevichank. Esse cruzamento foi muito... Fez muito efeito, né? Um golaço do Lacazette, mano. Melhor jogador deles, né? Hoje agora o Samuzovich abatendo ali mesmo. O defesaço do goleiro. Sobra! Sobra! Charles Alston, mano. Boa! Jogaram o Samuzovich ali. Forçou o goleiro a fazer alguma coisa. Espaulhar, né? No caso. E deu no que deu, mano. Aí. Boa, mano. Caraca, que defesaça do Cevichank. Mas não deu, né? E tá aí? Um a um, mano. Simbora em busca da virada, hein? Vamos lá. Passamos o vídeo mais adiante ali mesmo. Caraca, que defesaça do Peter Cevich, mano. Meu Deus, se eu faço esse gol, cara. Caraca, se eu faço, mano. Olha o Hector Bellerin subindo. Nilson, bola de viada. Acabando com a nossa vida, o Arsenal, cara. E tá aí, mano. Dois a um. Caraca, que jogaço, hein? Jogaço. Tenho que admitir que esse aqui é um jogaço. Bola de viada no Vestergaard, mano. Que azar, hein? Porque esse goleiro tava nela. Tava nela mesmo. Tava nela mesmo. Ele até saiu depois dessa, o Vestergaard. Aí, mano. Dois a um. Arsenal aumenta. Olha o Samuzovic dali mesmo. Vai bater pro gol. O cara fez carrinho na hora. Isso atrapalhou. Acho que tinha endereço, né? Se me fizer esse carrinho ali, acho que tinha endereço. E tá aí, mano. Terminou a partida. Um jogaço, mano. Infelizmente. O vencedor não foi a gente, mas foi o jogaço, mano. Foi bom ele jogar. O time, apesar de ter perdido, não jogou mal, né? É isso que eu... Fez a partida ficar interessante. E depois desses jogos, a evolução do Samuzovic foi pra 78 ali no ataque. A resistência foi pra 79. Aceleração 78. Lá do outro lado agora, com a precisão de chute foi pra 83. A técnica, né? De chute foi pra 78. A técnica real mesmo, de segurar a bola, foi pra 76. E a fortificação mental ali foi pra 80. Até hoje não sei pra que serve essa habilidade de mentalidade, né? Galera, hoje vamos entrar na Europa League. E vai ser justamente contra o Besiktar, mano. O Besiktar que enfrentamos na final, né? Na nossa Europa League. Lá no PES 2018. E perdemos por 1x0, né? Foi por 1x0 ou foi nos pênaltis? Não lembro agora. Acho que foi por 1x0. A gente perdeu pro Besiktar na final, né? Eu tava lá na Roma. Bom, vamos lá então. Vamos enfrentar agora o Manchester United. Pra depois enfrentarmos aí o Besiktar pela Europa League, ok? Partiu então, mano. Bom, como eu tava no escalo pro banco nessa partida, então... Quando eu entrar, eu volto. Infelizmente, não sei porque eu tô ficando muito no banco, né? Claro que a fadiga tá alta, mas... O Samosovista tá jogando muito bem. Tá tirando nota muito alta pra ficar no banco, né, cara? Mas agora eu entrei no lugar do Besiktar. Então... Estamos, lógico, né? Como... Meio ofensivo. Então vamos lá, mano. O Manchester United aí. Quero que eu consiga fazer um bom jogo. Pessoal, vamos. Olha o Gabiadini, que roubada, mano. Que roubada. Vai que é tua. Toca então. Enganou. Bateu pro gol. Que gol! Aço do Gabiadini! Boa jogada, mano. Enganou ali. Fizu que ia tocar pra mim. O marcador foi na dele. E ele dibrou muito bem, mano. Dibrou. Olha a criografia ali, mano. Dibrou muito bem. E bateu lá no cantinho. Olha só. Fizu que ia tocar pra mim. Viu que eu tava impedido também, né? Mano, ele é o especialista em roubar a bola. Igual eu. E tá aí, mano. Gabiadini. 1x0 em cima do Manchester United. Pode ser a primeira vez que a gente vença o Manchester United. Não vencemos em nenhuma vez. Esse é o quinto confronto. Não vencemos em nenhuma vez. Posso ser o último, mano. Talvez. Vou roubar o Samuzovic. O belco passa de bala. Abateu pro gol. Samuzovic. Tá lá dentro. Mano, eu tô estreando o Manchester United. Cala a boca. Mais um gol, mano. Pra contra do Samuzovic em cima do Manchester United. Que linda, cara. Nossa. Hoje é dia, mano. Hoje é dia, hein. Quatro gols só hoje. No vídeo. Jogada, mano. Deixou o Marcos roubou pra trás. Botou na velocidade. Quero ver pegar. E tá aí. Dois a zero em cima do Manchester United. Olha o Pogba. Bateu de esquenta. Agora o Spalmour. O zagueiro afasta. Muito bem. Passa, mano. Boa. Não é pega direita, cara. Péssimo chute do Samuzovic. Mas tá bom. Ótimo contra-ataque. Boa, mano. Bela e fera de bola. Esse carrinho desgraçado. Merecia cartão, hein. Por essa ele merecia o cartão. Mas bateu pro gol. Derrete. Tirou bonito com a mão, hein. Olha só. Ele foi pro outro lado. Pegou no contrapé dele, mano. Bela batida de falta também. Mas era outra falta marcada aqui no finzinho de jogo. E vamos lá, mano. Quem é na bola. Cruzou. Vai acabar. Acabou, mano. Primeira vitória em cima do Manchester United. Com direito a gol do Samuzovic e Gabiadinho, mano. Dois gols de bola roubada. E tá aí. Bela partida, mano. Gabiadinho foi o melhor jogador com 7,5. E o Samuzovic tirou 6,5 ali. O Gabiadinho foi o melhor jogador porque ele jogou o jogo todo, né. Jogou bem melhor que eu também. E deu uma assistência, né. Então, tá. Um passo à minha frente aí, mano. É isso aí. Vamos seguir a vida, mano. Agora, Europa League, galera. Europa League. Só vamos. E aí Abertura 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 Mano, esse é o primeiro patch que eu vejo que tá com a logo ali do Europa League certinha, né? Ficou bem legal, mano. Certinho agora. Tô gostando desse patch até, mano. O único mal dele é que os caras tão com a habilidade muito, muito, é... Acima do normal, né? Bom, vamos ver como é que tá aqui essa Europa League, mano. Bom, o Torino vai enfrentar o Red Bull Leipzig, o Milan vai enfrentar o Sevilla O Braga vai enfrentar o Werder Bremen Vila Real, Raio Valencano O Ajax vai enfrentar a Inter Girondini de Bordeaux vai enfrentar o Nimes O Barcelona, mano, caiu da Champions League O atual campeão da Champions League caiu E vai enfrentar o Düsseldorf O Sporting vai enfrentar o Mônaco, ok? Nós vamos enfrentar o Besiktar, né? Master City, né? Nossa, se o Manchester City ganhar e a gente vencer também, é na certa, né? Aqui não tem sorteio, aqui é quem vai pegar contra o próximo ali, ó Ó, o Manchester City vai enfrentar o Spartak Moscou Real Sociedad, o Maribor O Napoli vai enfrentar o Leverkusen Fiorentina vai enfrentar o Borussia Mönchengladbach O Tottenham vai enfrentar o Nisse Etienne vai enfrentar aí o Anderlecht Lazio Everton Só jogo aí que não tem muita tradição, né? Bem diferenciado Essa tabela tá meio espalhada, né? Gostei de ver Os fortes vão ficar lá pra frente Bom, vamos lá então, galera A gente estreia na Europa League, infelizmente, estou no banco, né? Vamos ver aí, né? O que a gente pode fazer Espero que consigamos jogar muito bem Só vamos Bom, vamos lá então O jogo aqui vai ser no Signal do Napark Na Europa League a gente não joga, tipo, na nossa casa mesmo, né? Então só jogamos em lugares como Mas como mandante, né? Em outros lugares, não na nossa casa Olha! Quase o gol, mano! Quase abrindo o placar Uma falha do goleiro ali Né, galera? Vou entrar agora de novo No iniciozinho do segundo tempo Vamos lá, cara O time agora tá jogando bem Tá conseguindo manter aí Tanto na defesa como no ataque É sem ter que ficar, mano O time tá jogando bem esse vídeo Né? O time já entrou ali Tentou cortar O cara conseguiu recuperar rapidamente Fecha Isso! Uh! O cara passou direto ali deslizando Isso aí, time! Isso aí! O time tá jogando bem, cara Esse vídeo aqui é por isso que eu tô conseguindo jogar bem também Se o time jogar, eu jogo Passamos o ouvinte ali mesmo de fora da área Bateu O miserável ficou na frente, velho Passamos o ouvinte ali mesmo de fora da área Vou bater pro gol! Tá lá dentro! Pum! É ele, mano! Respeita! Salmo o ouvinte! Camisa onze! Hoje ele tá... Por conta, mano! Por conta do Zé Inácio! Por conta! Pega! Pega, mano! Só gol de fora da área Nenhum dentro da área Pega! Hoje ele tá por conta! Segura o garoto lá no ângulo, mano! Que golaço! Um a zero em cima do Bezico, cara! Galera! Acabei de entrar E já atiraram, mano! Pelo visto Colocaram a gente pra resolver o jogo, né? Porque o garoto tá muito cansado mesmo, cara! E colocaram o time bem recuado O time todo pra trás Mas mesmo assim A gente tá ali no ataque Olha só, mano! Quase! Quase! Mano! Que isso, cara! Que isso! O técnico me usou como arma aí! Só pra entrar e atirar! Usou como cartucho, né? Na verdade! Acabou o cartucho Jogou fora! E tá aí, mano! Um a zero! Vitória super importante, mano! Pra deixar a gente tranquilo aí! Fora de casa! A gente não sofreu o gol! Isso foi o mais importante de tudo! O Samuzovic já começou Muito bem essa Europa League! Mano! Se o time continuar jogando bem É certo o título, mano! É certo! Dá pra sonhar grande! O Bezico também vai começar A TFA Cup, né? Mas essa coisa pro próximo vídeo Já deu muita coisa, já! Esse vídeo, cara! Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado Não fique convocado aí justamente porque Minha... Fadiga tá muito alta, né? Já deu, né? Foram muitos jogos seguidos, cara! Com a fadiga alta ainda! Agora eu entendi porque o técnico tava me tirando Ele tava me poupando justamente pra esse jogo Contra o Besiktas, né? Eu tava jogando muito bem Não fazia sentido ele sair tanto, né? Bom, mas tá aí, mano! Ainda conseguimos empatar contra o Watford E vamos lá Contra o Brighton no próximo vídeo, beleza? Então é isso! Vou ficando por aqui! Espero sinceramente que vocês tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like favorito Que isso é bem importante O que vocês acharam do Samuzovic? Foi o melhor vídeo até agora, cara! Melhor vídeo até agora! Isso sem dúvida! Bom, então é isso! Vou ficando por aqui! Valeu, falou e até a próxima! Tamo junto, galera! Muito obrigado! Tchau!